Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês, o programa da Tamires, chegando mais uma vez para vocês, diretamente da TV UP, a TV feita por você, fale para os amigos, a Tamires está lá na TV UP, lá no canal 28.1 e eu fico muito agradecida e lembrando vocês também que tudo que a Tamires faz, né, já estamos aí mês de junho completando 18 anos na TV aqui em Moarama, vocês vão encontrar todas as minhas matérias no meu canal no YouTube, procure lá, programa da Tamires, vocês vão encontrar, é isso aqui, programa da Tamires, tudo igual, no Instagram, Facebook, no YouTube, lá vocês encontrarão tudo, tudo, tudo o que quiser, muitas matérias importantes, principalmente como essa que eu vou fazer agora, né, eu saí de Moarama, fui, estou residindo em Foz, aliás, eu resido lá e resido aqui, eu trabalho lá e trabalho aqui, então, eu moro lá e aqui. E de Foz veio uma pessoa para apresentar um programa aqui na TV também, eu fui e ele veio, que é o senhor Anderson Marcelino, ele é pastor e vai apresentar um programa bem legal, que é o Comando Geral aqui na TV UP, mas vocês vão conhecer ele depois do Apoio Cultural, que daí a gente bate um papo mais gostoso, contraído, tá bom, gente, falto já. Oi, gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, abre poupança no Cicred que é premiado, tem sorteio semanais durante o ano inteiro, e no final do ano sempre é uma boada, Minha filha não esquece de guardar dinheiro, pra participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer, faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso Apoio Cultural em nome de Cooperativa Cicred que incorpora cresce, a nossa cooperativa é a Vale do Piquiria BCD, Paraná, São Paulo. Dr. Augusto Legnani Neto, Ofita Vita, sempre conosco e fazendo a diferença. E quero mandar um abraço aí pro pessoal da Labordermi, a farmácia de manipulação de sua confiança. Tudo bem contigo, Sr. Anderson? Boa tarde, Tamiris. Boa tarde, bom dia, boa noite. É, eu tava olhando aqui a locução, foi puxa vida, que locução bonita, né? Pós-impostada, falando bem. Mas você também não é diferente. Também, Neto, Tamiris. Quanto tempo de história, né? Muito feliz. Verdade. Poder participar do seu programa, obrigado pelo convite, meu coração bateu forte, tremeu. Quando você me ligou, dizendo que tinha um espaço e que queria fazer uma entrevista comigo aqui pra poder falar do Projeto Futuro e tal. Eu tô muito feliz, porque hoje nós fazemos parte da mesma casa, da mesma família. Graças a Deus. E o programa da Tamiris hoje é um programa que bate forte também dentro do meu coração. Programa interessante, inteligente, um programa cultural, pedagógico. Parabéns pelo belíssimo trabalho que você tá fazendo. No canal 28 TV UP, a casa dos apresentadores que leva alegria, esperança e a notícia que faz a sociedade crescer. Prazerzão estar aqui. Eu que agradeço, eu agradeço pelo carinho, você ter atendido o meu convite. E agora nós vamos conhecer um pouquinho o Anderson, Anderson Marcelino, que está vindo de Foz para apresentar um programa, o Comando Geral, aqui na TV UP. Você é pastor. Você exerce a sua função de pastor ou não? Não, eu sou um conferencista, fui pastor local durante muito tempo e fiz teologia no Semidário Presbiteriano de 97 a 2000 e foquei o projeto ministerial durante quase 30 anos aproximadamente. Sim. Viajei pelo Brasil inteiro, desde São Borja do Amazonas, pra você que tá em casa, os internautas e telespectadores. São Borja do Amazonas, do Rio Grande do Sul, as aldeias do Amazonas. Então, pregamos bastante. Então, hoje, o fato da gente ter viajado bastante, a minha esposa queria ficar um pouco mais tranquila por aqui e tal. E o rádio fez parte da minha vida desde os 10 anos de idade. Eu, com 10 anos de idade, eu achei uma caixa de som no lixo. Fui lá, recuperei. Tinha uma aliança que ganhei da minha mãe, que ela tinha lá um anel de ouro. Era criança, guardei aquilo, troquei com uma caixinha Fran. Lembra da caixa Fran, Guilherme? Lembra da antiga? E montei um sonzinho, escrevi Rádio Cidade no som e pedi emprego numa lanchonete pra tocar música na época em que a paquera na Avenida era um sucesso nos anos 80, nos anos 90. Os grandes clássicos internacionais, anos 80, 90 e tal, enfim. Então, a minha trajetória do rádio começou muito cedo. Então, a comunicação, Tamires, é algo que está impregnado dentro de mim, assim como a gente vê dentro de você. Você não nasceu pra outra coisa. Claro que você faz muitas coisas, mas o que na verdade rege a sua trajetória de vida é o que você faz e a comunicação. É interagir, é ser uma voz que representa milhares de vozes ao redor do Brasil, ao redor do mundo, que te ouve, que tem você como uma representante do povo no campo do jornalismo, do entretenimento, da comunicação. Então, não é diferente da minha vida. Eu nasci com isso. E Deus me chamou para ser um evangelista, para pregar o evangelho. E eu preguei todas as denominações do Brasil, gravei documentário em Israel, na França, fiz vários trabalhos fora, com uma mega produção de televisão também, há muitos anos atrás. E levando sempre paz e esperança, de forma interdenome nacional, para as pessoas. Mas sempre gravando textos e comerciais. Por exemplo, Marco Brasil, do Rodeio. Ô, pastor, estou mandando um texto para você aí. Aí daqui a pouco chegava lá. Prepare-se. Vem aí com vocês. Marco Brasil. Rodeio. Então, a comunicação sempre fez parte da minha vida, mesmo como pastor. Gravando para as empresas, gravando para fora do Brasil, gravando para outras televisões. Então, a televisão, o rádio e a TV, a comunicação sempre esteve impregnada no meu ministério pastoral. E para pregar, ou para ir para o rádio, sempre era muito fácil para mim. Porque a comunicação dentro da gente, apesar de dar um gelo, eu falo desde que nasci. Mas eu estou aqui no teu programa, quando eu cheguei aqui, deu um gelinho dentro, até porque estou diante de uma grande apresentadora, de uma grande comunicadora que tem uma história na televisão brasileira, no Paraná especificamente, sem precedentes. Então, Tamires é Tamires e dispensa comentário. A história que você construiu ao longo de todos esses anos como comunicador. Então, em resumo, eu sou menino da roça. Eu nasci na roça. Quando eu pedi emprego, a primeira vez no rádio, eu estava lá a Ciderley Clay. O Ciderley Clay tornou-se a voz padrão do rodeio brasileiro. Fez a abertura da novela América da Globo na época. Foi o camarada que me viu, com 10 anos de idade, pedindo emprego numa rádio. Ele olhou para mim com um vozeirão, parecendo o Cid Moreira, e disse, cara, o que você quer no rádio? Aqui não tem programa de criança. Eu disse, cara, você não conhece o meu potencial, você não tem noção do que eu sou capaz de fazer com a minha voz. Era apenas um garoto de 10 anos. Então, o que você disse agora há pouco para mim, nós apresentamos para pessoas sonhos que se tornam realidade quando nós falamos e quando nós comunicamos. Então, em síntese, em resumo, um pouquinho do panorâmico da minha trajetória, é isso. Então, nos finais de semana, eu estou sempre atendendo convites. É no Rio Grande do Sul, é São Paulo, é Rede de Janeiro. As pessoas me convidam para palestrar e eu vou e prego a palavra de Deus, porque falar do Evangelho e recuperar pessoas, entendeu, é a essência daquilo que está dentro. É gratificante. É, que está dentro de mim. Então, nada melhor do que a verdade, entendeu, para combater as falsas verdades em todos os elos sociais. Viver a verdade é muito legal. Quando você está, por exemplo, na televisão, vejo, por exemplo, o nosso diretor, o Anderson Guimarães, parabéns ao nosso diretor, a todo o elenco, a toda a produção, toda a parte técnica. Verdade, a produção formidável. Toda a parte técnica da televisão, o Anderson Guimarães fez uma leitura. Eu acredito que através do nosso saudoso Gurgel, fez uma leitura, um panorâmico daquilo que poderia acontecer através do meu dom, da comunicação, daquilo que Deus me deu, que é o jornalismo, que é a comunicação. Então, o nosso diretor é visionário, tem visão de águia, né? É aquele camarada que enxerga além das montanhas, igual a Abraão. Abraão enxergava além dos montes. Verdade. Porque além dos montes, você precisa ter fé para enxergar coisas além das montanhas. Ter fé e acreditar naquilo que está vendo. Porque com os olhos físicos, você enxerga até a parede, mas depois dessa parede, não dá para ver mais o que tem. Então, se você quiser enxergar do outro lado, você vai ter que fazer assim, ó. Fechar os olhos físicos e abrir os espirituais. Imaginar. Para você enxergar lá na frente. Verdade. Então, o nosso diretor é mais ou menos isso. Um grande abraço, um beijo no coração do nosso diretor, Anderson Guimarães. E mais uma vez, obrigado por acreditar no nosso projeto. Estar lutando conosco na estreia do Comando Geral pela TV UP, canal 28. Prepare-se para viver as grandes emoções. Pois é. Eu estava comentando com o Anderson que nós vendemos sonhos. Porque quando nós começamos um trabalho, o Anderson que está começando agora, que veio de Foz e vai começar em junho o seu programa Comando Geral. Comando Geral, nós visitamos as empresas, falamos do nosso trabalho e nós saímos para vender um sonho, né? Então, tem muitos que sonham com a gente e tem muitos que esperam a coisa acontecer para que você possa fazer parte do sonho. Então, essa é a nossa vida. Eu tenho 23 anos já de profissão, eu venho de rádio e depois passei para a TV, recebi um convite para trabalhar na TV. O rádio foi a nossa escola, né, Tamiris? É, foi. É, o rádio foi a nossa escola. É, a gente aprende muito, muito mesmo. Agora, você, Anderson, você é palestrante, você viaja. Esse é o seu trabalho hoje. Agora, você já apresentava programa de TV ou não? Eu já fiz lá. Já? Lá em Foz, você já fez. O meu primeiro programa de televisão foi nos anos 90 ainda. Eu trabalhei com o pessoal da Adjaime, que foi da... Sim, sim, já foi meu patrão também. É, então, exatamente. Então, eu conheci eles bem no início, o Biratã, na época da Rádio Clube. Eu conheci minha esposa lá, 92, 93, há muito tempo atrás. Então, lá eu já fazia televisão e era um canal repetidor do canal Cultura, se não me falem agora, não sei como é que era, né? Mas, enfim, e depois, em Foz do Iguaçu, durante todo o período da pandemia, eu apresentei também o Jornal da Noite pela TV Foz News, né? Jornal da Noite. Então, eu apresentava o Jornal da Noite, jornal muito bacana, muito legal. Mas era um jornal que tinha a sua expansão mais no campo de plataformas e tal, digitais e tal, trabalhando com as plataformas digitais. Foi muito bacana. Foi também uma escola que fortaleceu ainda mais aquilo que nós vamos fazer aqui no Comando Geral, né? Então, Thalires, é a questão do sonho que você falou, né? Você falando, por exemplo, sobre levar empresas, por exemplo, se crede, por exemplo. É, se crede, quem coopera cresce. Então, uma baita de uma empresa. Então, o que acontece, por exemplo, com uma grande cooperativa como o Se Crede, que é uma baita de uma empresa? O que o Se Crede viu na Thalires? Entendeu? Uma parceria, entendeu? Ideias, projetos que se completam. Há uma mixagem entre o sucesso de uma cooperativa como o Se Crede e você, Thalires, apresentadora, uma artista da comunicação, uma jornalista, uma radialista, uma comunicadora, uma apresentadora de TV. Então, você vender o sonho, você consegue realizar. Deus nos deu o talento de realizar o sonho das grandes empresas, independente de quais forem elas. Seja a Se Crede, sejam os seus colaboradores, pessoas que estão no apoio cultural. Então, nós fazemos isso. E não só fazemos isso com os empresários, mas nós levamos, nós representamos o povo. O Comando Geral é um programa que vai representar o povo. A imparcialidade da notícia vai ser o lema central do nosso projeto de televisão. É falar a verdade, é defender o povo, é trabalhar. É claro que existe um embate entre o político, entre o artista, enfim. Para defender o povo, você tem que comprar a briga do povo, de uma forma muito cultural, de uma forma muito inteligente, uma discussão muito pedagógica. É assim que a sociedade cresce. E eu acredito nisso. E nós que somos cristãos e temos o Evangelho como base para fundamentar tudo aquilo que vamos falar e fazer, não tem como dar errado. E é verdade, e é verdade, não tem por que dar errado. Eu vou para o apoio cultural e na volta vamos saber do Anderson. O que ele está trazendo para o Marama? Qual é o perfil do programa dele? Eu quero saber. Você também? Então tá bom. Na volta ele conta tudo. Você sabia que com apenas R$ 100,00 você já participa da poupança premiada no Sicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$ 5.000,00 por semana, R$ 0,5 milhão em outubro e R$ 1 milhão em dezembro. Com apenas R$ 100,00 você vai participar de mais de R$ 2,5 milhões em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Já de volta do nosso apoio cultural, agora o Anderson vai passar para a gente como será o perfil do programa dele, que horário será, para que vocês já possam ficar aí preparados e avisar os amigos, ó, vai começar um programa novo, tal dia e horário. Bom, eu não sei se ele tem horário e dia já, mas a chamada ele já gravou. É, mas o horário já está definido, hein? Já? Já está definido lá com o nosso diretor Anderson Guimarães. Dezoito horas ou dezoito e trinta, entendeu? Vai ser uma hora de programa, nós estamos definindo se vai ser às seis da tarde, das seis às sete, ou se vai ser das seis e meia às sete e meia da noite. Então nós estamos discutindo para definir. Então, Tamires, com relação a esse perfil do programa, até porque nós estamos e representamos também uma instituição, a Fundação Cândido Garcia é uma fundação de uma relevância sem precedentes, não só em Ubarama, mas em todo o território nacional, especificamente no Paraná, né? Sim. Especificamente no Paraná. Então, a Fundação Cândido Garcia é uma fundação que não divide pessoas, muito pelo contrário. A ideia... Aproxima pessoas. Aproxima pessoas, exatamente. Então, o nosso jornalismo não vai ser um jornalismo de ataque, mas vai ser um jornalismo de defesa. Nós vamos defender mais do que atacar. Então, esse é o nosso projeto do jornal. Sem sensacionalismo. É claro que não tem como você não chorar, não se emocionar em determinadas matérias que vão ao ar ou comentários que você faz a respeito de determinadas matérias. Você se emociona e, por alguns instantes, você tem até que chamar o apoio cultural, entendeu? Porque você quer chorar lá atrás, nos bastidores e tal, tomar um cafezinho, relaxar para depois retomar. Porque somos seres humanos. Então, o que nós queremos? Olha você agora. Você está com o olho cheio de água, Tamires. Por quê? Porque isso aqui é vida para você. O seu programa é vida. Você vive aquilo que as pessoas estão vivendo. Você entra na mente delas e você consegue viver as grandes emoções que elas estão vivendo. Então, isso é, de fato, uma vocação. Não é apenas uma profissão. Estar aqui para você não é uma profissão. Eu vejo isso. Eu vejo uma missão de Deus na tua vida. Entendeu? Você é uma profissional que tem uma missão de Deus. E aí você entra em tantos lugares da sua cidade, como se crede, tantas outras empresas que fazem parte do teu programa e que são apoiadores do teu projeto no Paraná. Há quantos anos? Talvez há dezenas de anos. Então, cem... Vinte. É, vinte anos. Então, veja, vinte anos. É a nossa Hebe Camargo aqui do Paraná. Eita! Nossa Hebe Camargo do Paraná. Ela tem uma dicção perfeita, né? Nossa professora. Então, Tamires, sem sensacionalismo. Criar expectativa. Nós vamos fazer aquilo que tem que ser feito. Entendeu? Se você tiver que chamar a atenção das pessoas, levar pessoas às lágrimas para entender, de fato, o que você está querendo passar para elas, vai ter que ser feito. Mas não promover isso. Nós precisamos de audiência? Lógico. A TV precisa de likes? Lógico. Precisa de inscritos no canal do YouTube? Sem sombra de dúvidas. Faz parte, nós vivemos um mundo tecnológico, um mundo cibernético. Então, nós precisamos usufruir as mídias sociais para chegarmos cada vez mais longe, para levarmos as verdades que nós acreditamos, baseado no contexto de luta, crise ou sucesso que a sociedade que você está vivendo agora, que você vive, está sofrendo. Então, você é a voz do povo. Então, o comando geral vai ser isso. Sem sensacionalismo. Por exemplo, está vendo, cara? Vai apodrecer na cadeia, seu miserável. Agora você vai ver. Estuprou? Agora você vai ver o que vai acontecer na cadeia. Então, não é muito assim. Entendeu? Rapaz, bandido bom, bandido boa? Não. Não. Bandido bom é bandido dando uma oportunidade para Deus mudar a sua vida. Conhecer o poder da palavra. Você é um traficante, é um narcotraficante? Você é um cara inteligente? Então, lá na frente, você vai ter a oportunidade de usar o talento que você tem para o empreendedorismo, para empreender coisas que somam na sociedade, que ajudam as pessoas. Então, o nosso programa será um programa pedagógico. Não vai deixar de ser pedagógico. Então, não vai ser um programa de baixo calão, mas um programa inteligente, um programa movimentado. Você está vendo aquele menino lá, o rapazinho que tem o cabelo mais bonito aí da televisão. Dá uma olhada lá. Verdade. O nosso cinegrafista, né? Então, essa meninada vai correr aqui no estúdio. Eles vão ter que correr. Vai ser um programa movimentado. Entendeu? Todo mundo vai trabalhar. Ninguém vai ficar sentado aqui durante uma hora de programa. Entendeu? Vai ser adrenalina do começo ao final. Prepare-se para viver as grandes emoções. A TVUP é o que a gente comentou aquele dia com o Grêmio, que está aqui, que é seu esposo. A TVUP vai viver os anos dourados, de novo, Tamiris. E a TVUP, que é uma grande emissora, já tem uma grande audiência. Entendeu? Eu estava dizendo para o nosso diretor o seguinte. Cara, não adianta as pessoas... Eu dizer, cara, eu sou o cara da televisão. Ó, eu sou a Tamiris da televisão. Não, 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 não. De fato, eu só vou entender que de fato eu sou da televisão quando as pessoas na rua disserem. O cara da TV. O cara da TV. Nossa, a mulher da TV. Cara, posso tirar uma foto com você? Você é o cara da TV. Olha, você fala exatamente o que eu penso. Então, fazer televisão, como é você dizer que está fazendo televisão? São as pessoas em casa dizendo, esse cara faz televisão. Essa mulher faz televisão. Ah, mas isso é impossível. Não sei. Mas eu creio que isso vai acontecer. Ele espera por isso, né? Eu acredito que isso vai acontecer. É, acho que todos nós esperamos por isso, o respaldo de um bom trabalho, fazer um trabalho com responsabilidade, né? Um trabalho agradável, gostoso, que venha agradar você. Se agrada, com certeza, esse é o cara da televisão. Essa aí é a mulher da TV. É. E o... Esse é o cinegrafista da TV. Cinegrafista dando autógrafo lá na Praça do Avião, lá na Praça Santos Dumont, lá na Miguel Rossapa e tal. É, mais ou menos por aí. Mas falando, nós falando em cinegrafista, nós recentemente, o nosso Gurgel partiu, né? Pois é, irmã. O nosso menino aqui do estúdio, o produtor do estúdio, podemos falar assim, todo cheio de responsabilidade. Um mestre na área dele, né, Tamir? Um mestre. Excelência, né? Responsável, elegante, educado, humilde, simples. Eu conheci o Gurgel há muitos anos. E vim trabalhar esses dias, conversamos, me deu um abraço apertado, parti, voltei para Foz e depois eu fiquei sabendo que ele tinha falecido. Inacreditável. O que eu quero com esta lembrança? Vamos fazer um bom trabalho para que quando a nossa hora também chegar e nós partirmos, eles vão lembrar da gente desta forma. Uma boa apresentadora, apresentadora que trazia conteúdos importantes. O apresentador Anderson, que fazia um trabalho bacana, ele trazia vários conteúdos. Que falta que ele irá fazer para todos nós, para a comunidade de Humarama. Como o Gurgel está fazendo, né? Exatamente. Para Humarama e toda a região, porque nós vamos longe, viu, gente? E olha, tem novidades por aí, nós vamos chegar muito mais longe. Né, Anderson? Então, é isso. Ô, Tamiris, o Gurgel foi a ponte para me chegar ao diretor hoje. Sério? Foi. O Gurgel foi a ponte. A ponte de conexão para que eu pudesse conhecer o Anderson Guimarães, que é um cara fenomenal, né? Um ser humano de verdade, um cara trabalhador, um cara que segura na rédea, um camarada que não larga o cabo da foice, que segura no cabo da enxada. Um homem que não teve tempo ruim para ele, para o trabalho, né? Eu não conheço outro diretor com esse espírito visionário, que também está na frente da molecada, né? Ele é um capitão, né? Ele vai, grita a molecada e está todo mundo atrás. Então, e o Gurgel não era diferente, entendeu? O Gurgel deixou um legado sensacional para essa meninada. Ele era um camarada que organizava, ele era perfeccionista. Foi aprendizado, né? Para muitos. E, na verdade, vai fazer muita falta. Eu confesso para você que sei que o Gurgel estava aos braços de Deus, porque era um menino que tinha uma relação, uma comunhão com Jesus muito extraordinária. E o Gurgel, lamentavelmente, não vai estar aqui na estreia do nosso programa, porque ele não via a hora desse momento acontecer. Ele está bem atuante no teu trabalho, no teu programa. Exatamente, exato. Ele ia estar na linha de frente aqui, já estava definido, né? Mas ele está aqui entre a gente. Isso que é importante. Mas um cara sensacional, viu, amado por todo mundo, querido na sociedade, não só pela equipe da televisão, não só pela Fundação Cândido Garcia, mas amado por todo mundo, né? Ô, Tamiris, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que estou aqui para você estar me entrevistando. Ah, bem coisa. Não, 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 é coisa séria. É coisa séria. Eu queria que você comentasse um pouquinho, não sei quanto tempo ainda tem do programa. Três minutos. Então, vai dar para fazer rapidinho. Como que você está vendo hoje a relação do Brasil, a ação do Brasil, a movimentação do Brasil em relação à crise no Rio Grande do Sul? Olha, gente... Como é que você está? Que leitura você faz hoje disso? Uma catástrofe sem tamanho, né, gente? Triste de ver. Eu, para falar bem a verdade para vocês, isso estava mexendo muito comigo e eu falei, não quero ver mais nada. Temos parente em agudo, né? Então, eles foram mantendo nós informados do que estava acontecendo, mas infelizmente muita gente está se aproveitando da situação, principalmente no cenário político, infelizmente. Então, em cima de uma coisa ruim, para não falar outra palavra, muitas pessoas estão tirando bom proveito e isso é horrível. Se auto-beneficiando, né, Tabiris? Se auto-beneficiando. Hoje, ontem eu estava vendo um vídeo de um rapaz que foi preso, eu acho, vendendo água que foi doação para Rio Grande do Sul, né? Então, ele estava vendendo a água que foi. E o povo lá precisando, simplesmente precisando de água potável e de precisando... Os desvios que houve de outras situações também, né? Então, eu vejo como um cenário muito triste, infelizmente. Eu não acompanhei mais nada ultimamente. E a população brasileira, né, Tabiris? É um povo muito unido. O brasileiro é uma pessoa unida, um pessoal que, quando acontece alguma coisa, ele se une mesmo. Não mede esforços. Eles não medem esforços. Tanto eles mandam roupa, eles mandam calçados, eles fazem um pix. Então, eles se mexem, eles se movimentam. E todos os órgãos de comunicação, principalmente, que nem a nossa TV UP, ela fez isso. Também fizeram, né, se movimentaram, fizeram uma arrecadação, eu acho que para a área... Gigantesca, inclusive, né? Gigantesca, parabéns. Para a área infantil até, acho, Anderson. Verdade. Então, eu achei muito bonito. Parabéns, Anderson, nosso diretor aí da TV UP, que fez esse movimento e que deu um resultado maravilhoso. E que foi o momento, que foi a última vez que eu dei o meu abraço no Gurgel. Foi esse dia que vocês estavam indo. Foram todos, né, para fazer a coleta dos donativos e para enviar para Rio Grande do Sul. Então, eu vejo como um cenário triste e de aproveitadores, infelizmente. Verdade, Tabiris, verdade. Mas era isso que eu queria ver, saber de você, essa leitura que você fez, porque eu acho que eu penso mais ou menos igual. Muitos aproveitadores e pessoas que se aproveitaram, de fato, da situação, principalmente, as pessoas do colarinho branco... Principalmente. ...no campo político e social, enquanto pessoas do povo simples, como nós, por exemplo. Eu fui para Santa Terezinha de Itaipu e fiz uma arrecadação há poucos dias atrás. Eu acho que nós arrecadamos, acho, 35 sacos de roupa dessa... roupa boa, irmã, roupa que a gente poderia usar. Que ótimo. Foram arrecadados para poder enviar, através da Assembleia de Deus, lá em Santa Terezinha de Itaipu, para o Rio Grande do Sul. Mas a gente sabe que, de fato, existem muitas pessoas. Mas, enfim, você que fez a sua parte, você não perdeu, tá? Porque você fez, primeiro, para Deus, estreitando o seu relacionamento com Deus, ou fazendo para as pessoas que você acreditava que, de fato, precisava. E Deus, por certo, abraçou o seu comportamento, sua ação. Um parabéns para você que tem chorado com o povo gaúcho, nossos irmãos gaúchos. Que Deus possa vos abençoar em Cristo. Verdade. Faças o bem, não olhes a quem. O que essa faz, essa não precisa ficar sabendo. Obrigada. Que Deus abençoe. Obrigado, Otamiris. O programa está sendo transmitido pela Rupi FM também, ou não? Pela rádio? Não sei. Mas eu sei que está saindo durante o dia também, gente. Para mais 11 horas, procure acompanhar o programa da Otamiris pela TVOP também. Se tiver também pelo rádio, grande abraço ao pessoal da 107,7 Rupi FM, uma das empresas da Fundação Cândido Garcia, uma rádio feita por você. Sempre. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já. Você sabia que com apenas R$ 100,00 você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$ 5.000,00 por semana, R$ 0,5 milhão em outubro e R$ 1 milhão em dezembro. Com apenas R$ 100,00 você vai participar de mais de R$ 2,5 milhões em prêmios. Isso mesmo. Vem com a gente. E o programa da Otamiris chegou ao final. Mais uma vez, obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Sempre no oferecimento de Cooperativa Cicred, quem coopera cresce. A nossa cooperativa é a Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo. Clínica Of Itavita, sempre conosco. Dr. Augusto Lignani Neto, Dr. Caio César Gazin e também Dr. Paulo Igor Howen. A todos vocês, meu abraço bem carinhoso e obrigada pela confiança e pelo carinho com o programa da Otamiris. Amo vocês de coração. Beijos e abraços. Eu volto a qualquer momento com muito mais informações para todos vocês. Beijos e abraços. Tchau, tchau e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí